Outra dica que eu tenho para passar para vocês é a seguinte, agora eu cortei aquela peça, certo? Menos 3, não é isso? Como que eu continuo essa parede para cima agora? Qual é a próxima peça que eu coloco? Lógico que eu vou colocar aquela do canto, mas antes de você cortar essa segunda peça aqui, você assenta essa aqui primeiro. Por quê? Porque tendo essa aqui assentada, você tem a referência de espaço, tanto embaixo como em cima, e você vai fazer um recorte preciso. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou fazer aquele assentamento ali, e mostrar para vocês o porquê que isso é importante. Ao invés de você já começar a segunda fiada, começando da parede para trás, você começa na segunda peça e deixa aquela macinha fazia. A segunda peça está lá colocada, já está nivelada, agora com ela colocada, a gente consegue ter exatamente a medida que você precisa para cortar aquela peça para ficar bem feito. Eu vou fazer aquela peça agora para vocês, e vocês vão ter a noção do que eu estou dizendo. Pega minha peça aqui, meu lápis, se ele não sumiu, o grande problema dos riscos é que perde o caramento, perde muito espaço, está no bolso. Vira a peça de costa, vira a peça de costa, encosta lá na parede. Você encostou lá na parede, aqui tem uma junta, risca exatamente na junta, nessa juntinha aqui ó, risca exatamente na junta. Na faça de cima, mesma coisa, dá um desconto da junta de dilatação aqui, riscou, você tem um risco feito no verso. Transfere o risco do verso para frente. Você tem a espessura, o recorte, em cima e embaixo. Agora a gente risca e corta. Usar a nossa escadeira de novo. Exatamente nos dois pontos que você marcou, risca, coloca aqui e cortou. Agora que está cortado, lembra qual foi o truque, né? A gente vai desgastar esse, essa base aqui ó, dando uma chanfrada com a maquina. Vou lá fora, maquina estava fora pessoal, vou lá, chanfrar e já volto, é um minuto. Pronto, voltei aí, galera. A peça está chanfrada, não precisa ser um 45 perfeito, tá? É só para tirar, desgastar um pouco. Antes de passar cola, a gente confere e vê se ficou na medida. A gente vem aqui e confere se essa peça ficou bem e corta. Perfeito. Agora é só colar. Lembrando que, por que a gente começou na segunda? Porque com a segunda peça voltada, a gente tem exatamente o espaço para a gente poder marcar a peça e cortar ela na gente deságua. Eu vou colar agora, depois vou aproximar a câmera para vocês verem como o recorte fica bem feito, desse jeito eu mostro para vocês. É uma técnica que a gente está usando há muito tempo. Então, isso dá mais agilidade na obra, não tem que ficar conferindo muito bom. Para um em paredes novas não é o tanto problema. O problema é mais quando você pega uma reforma mesmo, como essa aqui. Dá um pouco mais de diferença que para um nas paredes. Mesmo essa aqui, as paredes não estão tão ruins, porque elas já tinham o revestimento entre elas antes. A diferença é mais quando a gente tampa os buracos. Então, a gente passa uma massa para tampar os buracos. E as riscas vão dar um pequeno, assim. Isso aí, valeu. Nosso recorte está pronto. Agora eu vou aproximar a câmera aqui para vocês verem. Como que é bem rápido. Você viu que foi bem rápido para fazer, né? Vou aproximar a câmera agora para vocês verem. Como que realmente se torna rápido o processo. Vejam. Você tem essa segunda peça. Colocando essa segunda peça, você tem esse espaço vazio. Aqui você pode calcular a exata medida que você precisa. Aqui o alinhamento bate. E aqui o recorte fica fininho. Depois que você rejuntar esse canto de branco, que é a mesma cor do revestimento, ele vai ficar imperceptível. Então, pessoal. Essas são as dicas aí que são os macetes mesmo da obra. Do dia a dia do azulejista, nós temos alguns macetes. Que fica difícil, às vezes, passar para vocês um vídeo de YouTube. Porque o vídeo de YouTube é muito curto. E muitas vezes as técnicas, elas demandam um pouco mais de tempo para ser explicadas. Por isso que nós estamos explicando passo a passo o que nós estamos fazendo aqui. Agora a gente vai terminar com a parede. Vamos colocar aqui os dois recortes. Não tem segredo, eu queria só cortar e encostar. Porque depois essa parede aqui, ela vai matar em cima para esconder o recorte também. Então nós vamos dar um inteiro agora. Vamos colocar aqui as duas peças e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a essa dica obra. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é regulando a construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!